Peco Banhaia vence a corrida sprint se aproveitando de erros de Jorge Martim, né? O ritmo do Martim era bastante forte e andar atrás dele foi um problema para Banhaia devido ao aquecimento dos pneus, né? Mas ele acabou se aproveitando do erro do Martim, dos erros na verdade. O primeiro erro foi para se aproximar, o segundo erro foi para ultrapassar e com isso Banhaia vence a prova e cola de vez no campeonato. Roda a vinheta que eu já volto com as informações. Enquanto eu falo, você vai acompanhando na tela o resultado então, corrida sprint, etapa de Mizano, ou melhor, da Emília Romani, a mesma pista de 15 dias atrás, né? E Jorge Martim fez então uma excelente largada, porém no decorrer da corrida cometeu dois erros, sendo o segundo fatal para sofrer a ultrapassagem do Peco Banhaia. E Nea Bastianini fecha o pódio com o Mark Marquez em quarto para o Marquez até que não foi tão ruim, afinal o Martim não venceu, então não abriu muito no campeonato. Já para Banhaia foi ótimo, afinal agora ele encostou novamente. São quatro pontos apenas de vantagem, né? E amanhã poderá assumir a ponta novamente em caso de vitória. Peco Banhaia está super pegado essa Modo GP 2024, realmente fantástico. E essa vitória do Banhaia não conta para as estatísticas da Modo GP, né? Então todos buscam a vitória número 100 da Ducati. Quem conseguirá amanhã? Será que sairá amanhã? Provavelmente, né? Mas isso é assunto para o próximo dia, amanhã imperdível com certeza. Então está aí os resultados na tela para você. Peco Banhaia vencendo a corrida sprint, né? A frente do Martim. Ele chegou a 2,8. Bem pegada foi realmente essa corrida. O Bastianini mais para trás, um segundo. Ele falou na coletiva que realmente não tinha como chegar nos dois primeiros. Daqui a pouco eu trago a fala dos três primeiros. O Mark Marques, quarto colocado, 4,0 de gap. O Marques errou também durante a prova. Cometeu um erro ali, mas não foi suficiente para o Pedro Acosta conseguir a ultrapassagem, né? Pedro Acosta em quinto a 1,1. O Acosta nota-se que respeita muito o Mark Marques também, né? É um ídolo do Mark Marques, o Pedro Acosta. Brad Bidder em sexto. O Brad largou bem, fez uma boa largada. Chegou a estar à frente da dupla da Ducati de fábrica, mas depois o ritmo não é mais o mesmo de outrora, né? Não consegue mais performar como fazia. Ou será que a Ducati que é muito mais forte? São perguntas que eu faço para você. Deixa nos comentários. O Fábio Quartararo foi bem até, né? Sétimo lugar. A 8 segundos do líder. E o Marco Bezek, oitavo, com o Orbe Dela em nono. E o Viales em décimo. Depois Miguel Oliveira, décimo primeiro. Alex Pagaró, décimo segundo. Fábio de Jean Antônio, décimo terceiro. Alex Marques, décimo quarto. Raul Fernandes, décimo quinto. Jack Miller, décimo sexto. Luca Marini, décimo sétimo. Depois Zarco Nakagami, Augusto Fernandes. E o John Mir. Teve que pagar a volta longa, o Mir. Ele até pagou errado a volta longa e acabou perdendo mais tempo ainda. O Mir realmente não tem nada que se possa dizer que é bom para ele, né? Coitado do John Mir. Vamos às falas dos pilotos. Começando aqui com o Enéa Bastianini. Disse que o ritmo era maravilhoso, porém o ritmo dos primeiros era maior, né? Disse que vai trabalhar para tentar diminuir a diferença para a corrida de amanhã. Corrida, como eu já disse, imperdível, né? Jorge Martim. Vamos às palavras do Martinator. Ele disse que o aviso de ceder os limites da pista o perturbou. Ficou com medo de perder pontos importantes. E isso acabou causando o erro, né? Disse que Peco estava muito rápido. Mas uma coisa é certa, né? Ele erra demais. Para ser campeão do mundo, ele erra demais. É muito erro numa temporada. Foi assim no passado. Está se repetindo agora esse ano. Se ele quisesse realmente ser campeão, teria que ter melhorado essa questão aí. Ainda tem chance, claro, né? Mas se continuar errando dessa forma, o Banhaia é mais estável, né? Nessa questão. O Banhaia tem uma moto melhor, claro. Mas é um piloto mais consistente. Erra também? Erra, né? Por isso que não está liberando. Mas o Martin erra demais. E por isso agora vai... Teve que amargar o Banhaia chegando nele novamente. E possivelmente passará amanhã porque o Banhaia está num ritmo sensacional. E o Peco Banhaia disse o seguinte. Que tentou e conseguiu estar a 100%. Diz que perdeu novamente na largada. Diz que é difícil ultrapassar o Martin. E quando passou ficou mais fácil, né? Pois andar atrás de alguém é difícil para os pneus, né? Então, palavras do vencedor do dia, Peco Banhaia. Certo? Então, o resultado da corrida sprint. Comenta aí o que você achou dessa corrida. O que você achou dela. Vou fechar aqui o vídeo trazendo... Trazendo também nossa galeria de imagens. E também vou trazer a classificação atualizada do campeonato, né? Vamos ver como é que ficou o campeonato da moda de EP. Depois de tudo isso que nós acompanhamos após a corrida sprint aqui nesse dia de hoje, né? Vamos lá então com a galeria de imagens. Meu PC aqui está um pouquinho travado hoje. Acabei esquecendo de fechar algumas janelas. Espero que não esteja travando o meu áudio, né? Espero que não esteja travando o áudio. Vamos lá então... Agora vai, agora fechei aqui. Olha, hoje o dia foi lotado, meus amigos. Ao mesmo tempo, Fórmula 1, Mundial Superbike e MotoGP. Tudo com cobertura completa aqui do canal. Tem horas que o bicho pega por aqui, né? Vamos que vamos, né? Antes de fazer a ideia de imagens, deixar o convite, deixar o like aí. Se inscreva, compartilhe com os amigos. Ajuda o canal a crescer, ficar mais forte e trazer mais conteúdo. Este hoje já é o canal que mais fala de moto velocidade aqui na internet. Todo dia tem vídeo e informações no site para você, né? Informatudo.com.br barra esportes. Nosso pix sai na tela também. Puder e quiser ajudar nessa nossa causa. Qualquer valor é bem-vindo. Também na tela está aí, ó. Muda isso para sempre sua vida financeira. Invista seu dinheiro certo. Eu garanto que 95% de vocês que entrarem, clicarem nesse link, lerem lá o que está escrito e entrarem em contato comigo, 95% de vocês vão mudar sua vida financeira. Está perdendo tempo por quê? Você trabalha o dia inteiro e não sobra nada, né? Então, entra lá. Está no site esse link aí. Também aqui na descrição do YouTube você encontra. Vamos lá com a galeria de imagens. Vou passar só as de hoje aqui, porque as demais já tem vídeo aqui no canal, né? As demais já tem vídeo aqui no canal, então eu não vou repetir. Quem assiste o canal aqui já viu, né? Aqui o Martim na qualificação, né? Banhaia também. Aqui o Q2. Banhaia, que era a reta final do Q2, né? Também já tem vídeo falando sobre isso, mas vamos dar uma passadinha rápida aqui. Aqui o Bastianino fazendo o P3, né? Está aí o Martim e o Banhaia. Aqui o momento que o Martim foi atrapalhado no Q2, né? O Morbidele atrapalhou a pole do Martim. E o Banhaia foi lá e não tem nada a ver com isso. 1,30, 0,31, né? Pedro Acosta, Quartararo, Marques caiu três vezes no fim de semana. Marques é aquele piloto que é um gênio, é sensacional, só que ele tenta tirar a diferença que a moto não tem, né? Ele tenta tirar essa diferença indo além do limite, né? Normalmente dá certo, mas nem sempre. Quando você caminha em cima da beiradinha da ponte ali, uma hora você cai, né? Não tem como. Aqui, então, a chegada da sprint, né? O Martim tinha batido o recorde, para ver como ele é rápido o Martim, né? Tinha batido o recorde que era do Peco de ontem. E o Peco foi lá e bateu de novo, né? Então rápido ele é, só que ele não pode errar tanto, né? Aqui a chegada da sprint. Ali as fotos que eu já mostrei, né? Ali eles no pódio. Pódio que é diferente, né? Para separar bem o que é sprint do que é corrida principal. Está aí os três. E a Ducati é só felicidades. A Donizia também, só felicidades. O marido está ganhando, né? Aí é só alegria. Vamos à classificação, então, do campeonato. Lembrando, é só acessar aqui o nosso site. Esporte, motociclismo, está aqui a classificação. Vamos lá. Classificação do campeonato. Deixa eu abrir aqui na tela. Para você poder ver, né? Eu vou pegar aquela outra classificação que é mais completa. Deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem. Só no final da... Só no final. Então vamos deixar isso aqui mesmo. Hoje está travadão, meu PC. Vou ter que dar uma manutenção nele aqui. Agora foi. Jorge Martim, 321 pontos. Banhaia, 317. Quatro pontinhos. Mark Marques ainda é o terceiro. 265. Segue vivo, né? E o Enéa e o Bastianini, mesma coisa. 257. Aqui mostra bem que para ser campeão, né? No caso, pega o Marques e o Bastianini. São duas questões bem diferentes, né? O Bastianini é a regularidade que ele não tem. Então para ser campeão tem que ser regular. Não adianta fazer pontos. Você vai ficar em terceiro, quarto aí e para sempre, né? Então precisa regularidade. Coisa que o Bastianini não tem. E o Marques realmente falta aquela moto melhor, né? Não tenho dúvida que se ele tivesse a moto 24, ele já estaria, estaria ele brigando ali pela, estaria líder talvez, ou brigando pela liderança com muito mais facilidade, né? Banhaia então, segundo colocado. Está chegando amanhã. Pode ultrapassar o Martin, dependendo do que acontecer. Mas isso é assunto para amanhã. Fique ligado então, aqui no nosso canal. Certo, amigos? Chegou até o fim do vídeo. Deve ter gostado então, né? Deixa o like aí. Compartilhe com os amigos, com a coisa toda e tudo mais. Certo? Que amanhã eu volto com muito mais emoção. Vai acelerar? Coloca proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é que nos move. Valeu, aquele abraço e até a próxima. Até amanhã com a narração ao vivo aqui das corridas do dia. Tchau, tchau.